Bom gente, vamos ao início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei conversar com vocês sobre um assunto voltado para a vida no seu dia a dia, para o cotidiano mesmo, né? E aí vou tratar de um assunto que é voltado para as crianças, assunto este que será propício da playlist do canal ao qual eu me refiro aos cuidados primordiais com o bebê, tá? Nesse vídeo aqui eu venho falar da chupeta, né? Enfim, da chupeta ortodôntica, falar, conversar com vocês se é um acessório que vale a pena, porque a gente costuma ver aí que o termo ortodôntica, né? Leva a pessoa a acreditar, os pais a acreditar que não será prejudicial. Mas aí isso é um engano, tá? Enfim, dependente do termo ortodôntica ou não, prejudica do mesmo jeito. E isso são orientações que são dadas pelos pediatras e, enfim, geralmente os pais eles ficam nessa indecisão, né? De oferecer ou não a chupeta ao bebê. E aí muitos vão e optam pela chupeta ortodôntica na ilusão de que, ah, não vai fazer mal porque é ortodôntica. Só que esse simples acessório, ele traz, sim, prejuízos ao desenvolvimento do bebê, tá? O reflexo de sucção, do sugar, ele aparece no bebê já na 18ª semana de vida uterina, né? E aí isso é um reflexo de sobrevivência, já que o bebê ele precisa sugar para se alimentar, tá? Então, além de sugar por mera necessidade, por uma questão de alimentar-se, o bebê ele suga porque o sugar dá prazer ao bebê. Isso aí é explicado pela psicanálise, sobretudo pela teoria psicossexual de Freud, né? Quando ele fala lá do estágio oral, da fase oral. Quem tiver interesse e curiosidade de assistir, é só procurar a playlist tratando de teorias psicanalíticas. E aí você entra na playlist e procura lá, fase oral. E lá eu explico, né, o porquê que o sugar dá prazer ao bebê. Então, o que é que acontece? O bebê ele precisa sugar para saciar sua fome e, enfim, para atender o seu desejo de sucção, para atender a satisfação do seu prazer de sucção. Aí é que vem a questão da chupeta, né? E aí os pais, eles precisam saber, eles precisam ter a informação que tanto a chupeta comum quanto a ortodôntica trazem, sim, prejuízos ao desenvolvimento da criança. Os dois modelos, tanto a comum quanto a ortodôntica, produzem alterações nos arcos dentais, tá? E também na musculatura facial da criança. Então, a diferença entre eles está na gravidade dos danos causados, tá? Então, o que é que acontece? A gente não pode esquecer que a criança, ela sente prazer em sugar, tá? Portanto, a necessidade de sucção da criança, ela pode ser saciada de outras maneiras que não seja por meio da chupeta, como, por exemplo, a amamentação, tá? O que é que acontece? O bebê, ele tem que sugar o seio, se alimentando e, assim, satisfazendo sua necessidade. Então, quando o peito da mãe, ele está muito cheio de leite, o bebê, ele não vai ter muito trabalho aí pra sugar, né? Pra retirar o leite e matar a fome. Ele, aliás, ele retira o leite e mata a fome, mas ele não mata a vontade de sugar. E aí, nesse caso, o que é que a mãe pode fazer, né? A mãe pode retirar um pouco do leite, caso o peito esteja muito cheio, né? Ela pode retirar um pouco desse leite antes de amamentar, pra que o bebê, ele tenha aí que se esforçar para acabar com a fome. Então, nesse esforço do sugar para acabar com a fome, ele está, ao mesmo tempo, saciando o prazer que a sucção dá a ele. Então, a chupeta, mesmo ortodôntica, ela deve ser evitada aí ao máximo. O ideal é que as mães nunca ofereçam esse acessório para suas crianças. E aí, cabe a mãe aí dar os primeiros passos pra que o bebê, ele não sofra as consequências de algo que pode ser evitado, tá? Se a chupeta, ela já faz parte do cotidiano da criança, o melhor é que ela seja abandonada até por volta dos dois ou três anos de idade. Então, dessa forma, alguns dos efeitos negativos do hábito de chupar chupeta, seja amenizado, retirando esse hábito até os três anos. E depois desta idade, a criança, se a criança continua a chupar chupeta, os problemas progridem, e podendo aí afetar algumas funções, como a fala, a mastigação, a deglutição, a respiração, entre outras. Então, o que é que acontece? De zero a seis meses, a amamentação exclusiva, tá? O amamentar de forma exclusiva é uma prevenção ao uso da chupeta. Dos seis meses a três anos, se o hábito da chupeta, ele já estiver instalado, né? Se ele já estiver, se ele já fizer parte do cotidiano da criança, o ideal é que se retire até essa idade, para que os danos sejam pequenos, certo? E de três a seis anos, se a mãe não consegue retirar a chupeta do seu filho sozinha, é importante ela procurar especialistas, como fonoaudiólogos, dentistas e psicólogos, para que aí ela possa ter um suporte na retirada desse hábito da criança de chupar chupeta. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, certo? O que eu mencionei aqui com relação à chupeta. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato comigo, vocês podem entrar através do meu Facebook, o link vai estar aqui embaixo, no comentário do vídeo, vocês podem me adicionar, a gente pode trocar uma ideia via inbox. Quem não tiver Facebook e preferir entrar em contato através do e-mail, o meu e-mail é anacarla.araújo2803.gmail.com, certo? E vou deixar também aqui embaixo, no comentário do vídeo, o link do meu novo canal, que é o SOS Relacionamentos, onde lá eu falo sobre relacionamentos, a visão que eu tenho e algumas dicas, não são fórmulas mágicas, mas são, enfim, visões que eu tenho do que pode vir a ser um relacionamento saudável, o que é que você pode fazer para tornar o teu relacionamento saudável, caso ele não seja. E o que eu falo não é coisas que eu, da minha cabeça, de forma aleatória, mas é porque como estudante de psicologia, eu estudo bastante o assunto e eu pretendo ser palastrante na área, pretendo ser palastrante, especialista nessa área. E aí eu resolvi abrir um canal já para começar a propagar as minhas ideias com relação a esse assunto. Se vocês tiverem interesse, o link vai estar aqui embaixo, vocês podem entrar, podem assistir os vídeos, podem se inscrever no canal para acompanhar. E é isso. Tchau.